Só de lembrar da infância do Marcelo, eu já fico emocionada. Ele sempre foi um menino muito bom, um menino preocupado com as outras pessoas, mas era muito esperto, ele era muito carinhoso, ele era muito vivo. O Marcelo, desde os 12 anos, ele se preocupou muito com o trabalho social. Ele ia para as ruas de madrugada, levar sopão, se preocupava com o próximo. Chegava à noite, pai, estou aí, vou jantar. Você podia saber que era no mínimo mais oito com ele, e era dito e feito. Chegava com a turma, muito alegre. Então o Marcelo sempre se preocupou, o Marcelo muito atuante, muito riqueto. O Marcelo sempre brigava com o mundo do que ele não concordava. Ele acreditava e foi atrás de um sonho dele, de um ideal, de querer crescer. Eu não esqueço do Fusquinha que o Marcelo tinha, logo que ele tirou a carteira de motorista, por volta dos 18 anos, para a porta do Fusquinha, se você não batesse direito, ela não fechava. Se batesse com muita força, a porta caía. Eu estou na porta aqui de um lugar muito importante para mim, e foi onde eu conheci o Marcelo, que foi na Perseverança. E eu via muita gente falando que não ia dar certo, que esse grupo nunca ia crescer. E a Perseverança hoje tem 300 pessoas, e eu vejo que foi todo o esforço do Marcelo, todo o amor que ele se dedicou. O Marcelo era um menino que, quando ele colocava um negócio na cabeça, ele corria atrás. É, ninguém tirava. Ele não tinha medo, assim, então eu sempre admirei isso muito nele. A forma como ele tocava o barco, né, ele falava assim, não, eu quero isso, ele corria atrás. Então, até com pouca idade, ele conquistou muita coisa. Eu acho muito legal essa personalidade dele de empreendedor. Ele não tem medo das coisas e corre atrás. Nos últimos meses que o Marcelo estava trabalhando comigo, eu notei que ele estava um pouco triste. E o Marcelo me disse, Magda, está muito legal aqui, estou gostando muito, estou aprendendo muita coisa, ser uma chefe muito bacana, mas só que eu não estou muito feliz. Eu estou querendo buscar outras coisas para a minha vida, eu quero mais. E eu sinto um orgulho muito grande, uma felicidade muito grande de ver o sucesso dele. Marcelo é uma pessoa muito espirituosa, muito bem-humorada, muito divertida. A gente ria muito no Vai Na Fe, mas também muito comprometido com aquilo que ele fazia. Trabalhava de sol a sol, muito inteligente, muito sagaz. Ele sempre participou dos movimentos de jovens na paróquia Nossa Senhora Rainha e eu via nele uma liderança, uma determinação e uma vontade muito grande de movimentar, de mover o que acontecia. Há muito tempo ele caminha em várias paróquias, foi como coordenador da RENSP, da região episcopal, acompanhando retiros, fazendo pregações. Ele é conhecido entre os jovens, admirado, respeitado e de fato muito dedicado naquilo que faz. É sempre essa lembrança do aluno participativo, do aluno colaborativo, do aluno que levava todo esse lado humano para a sala de aula. Desde os tempos de faculdade, dá para identificar no Marcelo uma característica de líder. A gente conduziu vários projetos dentro da faculdade de Direito e ele sempre foi um cara muito competente, um cara muito preparado. O Marcelo, ele sempre fazia essa diferenciação, ele buscava saber, mas como vereador, o que é possível fazer? Como deputado, quais são as tarefas principais a se fazer, quais as matérias dessa competência? Quando iniciamos o nosso trabalho no diretor acadêmico, pegamos em uma situação que precisava de mudanças e essas mudanças foram realizadas, de forma que quem ganhou foi a própria Milton Campos e a gente. Eu acho que todas as pessoas que estão em volta dele perceberam como o Marcelo vem se transformando nesses últimos anos. O Marcelo, há pouco tempo atrás, ele era um menino, um jovem, sonhador, sempre com o pique total para tudo. Um pouquinho depois ele casou, aí se tornou um homem e um pouquinho depois já virou pai. As ideias dele são fantásticas, o gabinete móvel mesmo, eu acompanhei várias edições e ele sempre recebe as pessoas de forma muito calorosa e ele sempre enfatiza muito os encaminhamentos. Tudo para ele tem que dar resultado. Uma das características mais marcantes também do mandato do Marcelo é a presença constante dele nas plenárias. Ele é um vereador que está sempre participando, sempre pede para falar nos assuntos relevantes do dia, na tribuna, ele está sempre antenado com as demandas da população. Desde então ele conquistou um fã, porque ele tem sido um excelente chefe e também um grande amigo. Ele surpreendeu por ter tido a coragem de abrir mão da verba indenizatória, ele foi o primeiro vereador a fazer isso. Ele sempre foi uma pessoa muito coerente, ele ajudava a prefeitura no momento que a prefeitura tinha bons projetos e ela conta no momento que a prefeitura tinha projetos ruins. Como vereador eu aprendi muito com você e tenho certeza que todos os deputados federais vão aprender demais com a sua pessoa também.